Música Boa noite! O Drops Acadêmico está no ar e nesta semana você vai ver Aulas no Laboratório de Educação Ambiental da Comus ensinam crianças e a comunidade a cuidarem do meio ambiente Para comemorar o Dia Mundial da Animação, a Fevale promoveu uma mostra de curtas metragens A peça teatral Manual Prático da Mulher Moderna deu continuidade às atividades culturais no campus E a banda Nenhum de Nós também passou por aqui e lotou o Salão de Atos do Prédio Lilás Você vai ver ainda a apresentadora Penelope Nova que veio a Novo Hamburgo para transmitir o MTV na rua O Drops Acadêmico volta daqui a pouquinho Música Há um ano a Companhia de Saneamento Municipal de Novo Hamburgo inaugurou o Laboratório de Educação Ambiental, o LEA Onde a comunidade e principalmente as crianças aprendem sobre a preservação do meio ambiente As crianças recebem informações sobre como funciona o tratamento da água Aprendem a manter os rios limpos e como separar o lixo Os educadores já aderiram ao projeto A gente vê na escola, a gente já vê outras vezes, né? E pelo nosso trabalho é aquela coisa contínua que vai melhorando, né? Eu acho que é por aí Mas será que as crianças aprenderam um recado? Queria que as pessoas deixassem o rio limpo, nunca sujasse Gostei de vir porque a gente aprende mais E também que a gente tem que cuidar da água Em um ano de funcionamento, o Laboratório de Educação Ambiental já recebeu cerca de 20 mil visitantes O LEA é um projeto de grande importância para o município E é citado em palestras e seminários como a Jornada Ambiental O evento reuniu diversas autoridades e estudiosos do meio ambiente Para discutir a importância da conscientização ecológica A importância do evento é para fazermos uma conscientização em todos os níveis A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM Também estava representada na jornada E alertou para a necessidade de conscientização das empresas Já que os resíduos industriais são os maiores poluidores do planeta A diretora-presidente da Fundação trouxe uma proposta que ainda não foi aprovada Mas já está sendo debatida Especialmente com relação ao couro, que pode ser transformado em adubo Essa é uma nova tecnologia que nós fomos à Itália visitar Para ver como funciona, se realmente ela não traz uma outra consequência Às vezes até pior do que o resíduo em si E verificamos que não, que é uma solução boa, economicamente viável E que certamente vai reduzir muito o impacto ambiental do setor coreiro calçadista A palestra serviu para conscientizar as pessoas sobre os cuidados com o meio ambiente Também foi falado sobre a grande mortandade dos peixes do Rio dos Sinos E apresentadas as novas tecnologias que vão facilitar a preservação ecológica As visitas no laboratório podem ser agendadas pelo telefone 3035 712 Ou pelo e-mail leia.comusa.com.br A TV em alta definição começa a dar os primeiros passos no país A RBS TV passou a transmitir, desde o último dia 4, sua programação em sinal digital para Porto Alegre e região Sempre atentos às novidades, os alunos do curso de comunicação social da FEVALI Foram conferir de perto a primeira transmissão digital do Jornal do Almoço Que aconteceu na última quarta-feira no Largo Glen Pérez, na capital A nova tecnologia já começa a gerar uma grande revolução nas telecomunicações Com ela, o telespectador vai poder assistir aos programas com melhor qualidade de som e imagem Até o final do mês, a RBS também vai estar transmitindo seu sinal para Folhanópolis E algumas outras cidades de Santa Catarina Recordar momentos mágicos da infância foi o que Emily Renaud fez, quando criou em 1982 as imagens animadas Para homenageá-lo, a Associação Internacional do Filme de Animação Definiu o dia 28 de outubro como data em que se comemora a descoberta Na última terça-feira, cerca de 500 crianças das escolas públicas de Novo Hamburgo Vieram a FEVALI conferir a mostra de curtas infantis, que comemora o Dia Mundial da Animação A mostra também teve uma sessão para os mais crescidinhos À noite, no Salão de Atos do Campus 2, a sessão era para os adultos E seguiu com a apresentação de curtas nacionais e estrangeiros Filmes coreanos, americanos, poloneses, portugueses, franceses e russos Estavam entre os que vieram de outros países Já na mostra nacional, foram 13 curtas, com a participação dos gaúchos X-Coração e Primo Gênito Complexo O filme Pé de Vento contagiou a plateia A cada cena, o público dava boas risadas Os curtas que fizeram parte da mostra foram exibidos simultaneamente no Distrito Federal e em outros 26 estados 150 cidades viram ao mesmo tempo os mesmos filmes O que vocês estão falando do Pé de Vento? O evento foi organizado pelo Diretório Acadêmico de Jogos Digitais da FEVALE Com patrocínio do Fundo Nacional de Cultura, da Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura E com o apoio das produtoras e do Conselho Nacional de Cineclubes Continuando as atividades culturais promovidas pela FEVALE, é a vez do teatro marcar presença no Salão de Atos do Prédio Lilás O projeto Cultura no Campus trouxe espetáculos musicais e teatrais para os alunos da FEVALE e também para a comunidade Entre eles, estava a peça manual prático da mulher moderna O projeto trata de a gente trazer algumas atividades que, originalmente, se tem só disponibilidade em Porto Alegre ou em outras cidades Porque Novo Hamburgo hoje tem uma deficiência muito grande de atividades de cultura A FEVALE pretende, por meio deste projeto, fortalecer a cultura no estado, aproximando o público dos espetáculos e apoiando o trabalho dos artistas Essa peça foi feita com recursos próprios, mas era uma outra época, a gente fez ela em 2002 E até lá a gente sempre produziu nossas coisas com o nosso próprio dinheiro Porque a gente tinha um apoio do público muito grande De uns tempos para cá, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais complicadas O público lotou o Salão de Atos do Campus 2 para assistir a peça que levou apenas dois meses para ser escrita Três doutoras apresentam ao público a sua mais nova obra, o Manual Prático da Mulher Moderna Encenando as situações cotidianas como o casamento, o trabalho, a maternidade e a busca do homem ideal Todas essas situações são apresentadas com muito bom humor durante a peça A peça é apresentada há seis anos e tem no elenco Leonardo Barisson, Márcia Olson, Patrícia Sosso e Chica Campanha O pessoal se identifica bastante com a peça, sempre tem vários casais A gente vê direitinho o pessoal se cutucando, rindo de situações que eles passam Na parte das solteiras ali, a gente vê que a mulherada dá muita gargalhada Porque direto elas passam por isso E volta e meia o pessoal vem conversar com a gente no final do espetáculo E confirma isso Em 2009, o projeto Cultura no Campus pretende trazer 16 peças teatrais aos campos da Fevale A ideia é que sejam espetáculos da região e também de outros estados Eu acho muito importante porque nós estávamos precisando disso, movimento cultural em Novo Hamburgo E como a Fevale agora está projetando para o ano que vem, fazer dois espetáculos mensais, se não me engano Pode ver pelo público que já está vindo aqui hoje, que estamos recém-iniciando nesse projeto Eu acho que é muito importante e parabéns a Fevale por esse empreendimento que está fazendo Em instantes, você vai conferir como foi a apresentação da banda Nenhum de Nós aqui no Fevale E vai saber todos os detalhes sobre a transmissão ao vivo do programa MTV na rua O Drops Acadêmico volta já!